Música Opa, segue o prazer, menino Olha a chuva, olha a cobra Quem são vocês? Não, eu escutei Vem, vá, vá, vá Vem, vá, vá Vem, vá, vá Vem, vá Balança, menino Eita, se tiver um menino aí que quer dançar, que tem uma parceira Vem aqui, menino Vamos lá E segue o passeio Não, menino, não, menino Música Viva São João Olha a chuva! Olha a chuva! Um, dois, três, é o um, dois, é o mesmo, é o mesmo é dois E o canão já começou de um disco de luz A menina olhando pro menino e o menino dando aquele sorriso pra menina Eita, tá lindo Eita, tá precisando aqui de um menino Olha menino, dança aqui Depois dança na outra de novo Atenção, ó, vamos abrir aí um pouquinho Vai abrindo, isso Abre mais um pouquinho E atenção Atenção a chama Cumprimento os cavalheiros, já Atenção Em seus lugares, já Eita, que tá lindo E os cavalheiros Cumprimenta as suas damas, já Olha uma dançadinha aí pra menina E em seus lugares, já E atenção, ó Olha as filhinhas para seguir o passeio Assim, ó Olha Carlos Eduardo, é assim, ó É virado, tá estilado, ó Vai virando Ó Pedro Ó Antônio, dá uma viradinha É assim, ó Isso E vamos seguir o passeio Viva São João Olha a chuva Olha a cobra E vai seguindo o passeio É a quadrilha do primeiro e do segundo ano Olha a chuva Olha a cobra Balancei Opa, rovão E vamos seguir, ó O passeio Vai seguindo E atenção Preparar para o stand A menina na frente E vai girando E vai girando e dançando Abre o cisco Abre o cisco Eita, tá bonito Menino Vai dançando Sanger Segue girando o passeio Opa, o espaço tá pequeno Brasco do ano É a rua Todinha Deixa Sanger Deixa Sanger Deixa Sanger Deixa Deixa Opa, ajeita aí Sanger Deixa Deixa Sanger Deixa Deixa Olha o balanço Menino Balança É alegria São João Depois de dois anos Com as mesmas de Deus Estamos aqui mais um ano É só alegria E prepara para o Sanger A menina na frente E vai seguindo o passeio Sanger Sanger Tá bonitinho Deixa Deixa Sanger Deixa Deixa Sanger Deixa Isso Sanger 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 Deixa Sanger Vai Que alegria Ajeita aí que é ao vivo Tudo isso acontece O importante é a participação Vai Vai Organizando aí Vai Lançar Para animar E Precisa Com a luta Sanger Tem a menina na frente Vai Seguindo Sanger 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 Menino E olha a alegria Estela Essa Diz Jó Menino Continua, não perde o rica não E prepara para o Sanjay, a menina na frente E vai girando, passeando Sanjay Fecha Sanjay Fecha Suje Fecha